Música Olá, hoje estreia o novo quadro Perfil e a gente vai sempre trazer aqui uma pessoa da comunidade que vem se destacando por alguma realização ou que desempenha um papel importante na sociedade É um prazer estar aqui com vocês imagina o orgulho da minha mãe uma tradicional mãe judia antes de mais nada eu posso mandar um beijo para ela? Ela vai ficar muito orgulhosa Dona Rosinha Um beijo Legal Bruno, primeiro conta para a gente um pouco da sua trajetória no jornalismo Olha, eu costumo brincar aqui ou dizer que eu fui fazer jornalismo por falta de vocação não dava para nada eu acho que desde pequeno eu fui muito curioso eu sempre enfim, eu tive uma formação eclética judaica e sempre gostei muito de ler mas eu acho que o que me levou a esse caminho a essa busca enfim foi a curiosidade então eu comecei a fazer alguns trabalhos na tribuna da imprensa depois meu sonho era trabalhar no JB fui para o JB na verdade eu fiz talvez jornalismo para trabalhar no Jornal do Brasil que era assim um padrão eu sou fã do Dines que foi enfim, uma figura importante do Alberto Dines do Jornalista que foi uma figura importante lá e aí fiz, fiquei um bom tempo lá depois fui para Abril fiz todas as funções, toda a carpintaria em todas as áreas fui editor de política fui editor de revista de variedades a revista de domingo do JB fui editor de geral, grande Rio enfim, trabalhei para Chuchu e depois estive na Abril fui fundador da Vejinha aqui no Rio também e fui convidado para fazer um projeto no final dos anos 90 para fazer um projeto de um jornal popular nas organizações Globo que foi o Extra aqui do Rio de Janeiro que foi um grande sucesso e foi um aprendizado enorme para mim fiquei 15 anos lá e agora, enfim, recentemente desde agosto eu assumi aqui o comando das rádios nas organizações Globo e Bruno, qual é a sua relação com o judaísmo? você fez bar mitzvah, estudou antes em escola judaica foi para Israel me conta como é que... fiz brice também é claro é o começo de tudo não, eu sou, enfim eu sou filhos de pai e mãe de origem judaica, são judeus meu pai é de uma... meu avô, lá do paterno de uma corrente progressista é o pessoal que... da colônia Kinder que fundou a colônia o Xole Maler Elias, eles têm esse pessoal que o pessoal é mais velho chama de iroito quer dizer, são pessoas progressistas e tal que davam muito valor à discussão ao debate à inteligência aos livros essas coisas e minha mãe é o lado mais religioso e místico então, a gente claro, eu estudei no Max Nordau tive uma formação judaica clássica minha mulher é judia Benice minha família é ativista minha mãe é do fundo comunitário meu sogro já falecido foi do fundo comunitário minha mãe é da vizu minha sogra é das pioneiras enfim então, eu cresci nesse ambiente de... celebrando as festas eu sou muito mais ligado eu diria assim à cultura do que à religião mas, enfim e cumpro lá todos os rituais assim que a gente julga importantes meus filhos fizeram bar mitzvah quando eu fiz bar mitzvah eu era um papagaio eu aprendi um monte de coisas que eu não sabia o que que era decorei e quando meu filho quer dizer a didática ali da CJB é muito interessante do Newton a família inteira faz bar mitzvah tem atividade para os pais para os filhos e meus filhos que não estudavam a escola idis a escola judaica perdão a escola larga eles ficaram fascinados assim ficaram puxa que história legal por que vocês não contaram essa história em profundidade olha Bruno eu quero te agradecer por ter nos recebido aqui na rádio que você tire de letra esse desafio que você encarou para a sua vida legal obrigado enfim Flávio foi um prazer eu estou à disposição enfim eu fiquei muito feliz de inaugurar esse quadro quer dizer depois de eu me destaquei depois de 32 anos você vê que nunca é tarde para se destacar obrigado a vocês um beijo xalão 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 xalão